É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Câmara Aberta Sindical se encontra hoje num hotel no centro de São Paulo, onde acontece a 15ª Plenária Nacional da UGT. É um evento importante, porque reúne as direções, reúne as secretarias, e eles fazem um amplo debate sobre assuntos de interesse da central, sobre assuntos de interesse dos trabalhadores e sobre assuntos de interesse nacional. Patá, me parece que essa plenária tem um formato bem democrático, né? Não há dúvida. Nós, na realidade, fazemos duas palestras, uma sobre a macroeconomia, a conjuntura, que foi o professor Beluso muito bem, por sinal, uma sobre saúde, que veio à Agência Nacional de Saúde, e aí todas as secretarias e os presidentes de Estado colocam as questões que acham importantes das suas secretarias e do ponto de vista institucional da própria UGT, dando, na verdade, uma dinamicidade e uma capacidade de nós capilarizarmos aquele nosso conceito da inclusão, da cidadania, com muito mais facilidade. E isso nós fazemos sistematicamente. A cada quatro meses há uma reunião dessa dimensão. O Brasil todo reunido para pensar melhor a UGT Brasil. O Patá, eu observo, pelo nível das intervenções, que é um bom nível. O pessoal fala, fala com argumentos, cita situações da sua localidade, mas, em geral, é um nível bom de debate. Eu tenho visto que a UGT vem investindo bastante em seminários e em eventos de qualificação. Eu te pergunto, da fundação da UGT para cá, você já percebeu, digamos, uma elevação do padrão político dos dirigentes? Não há dúvida nenhuma. Tanto é que, depois da apresentação do professor Beluz, nós tivemos mais de 15 companheiros e companheiras que fizeram perguntas e questionamentos que o próprio Beluz se surpreendeu pela alta capacidade de compreensão de um tema tão complexo. Isso vem, na realidade, no caminho que nós estamos desenvolvendo, no sentido de pensar sempre a qualificação, a capacitação, para que nós possamos compreender melhor a complexidade do nosso país nessa política macroeconômica. E é dessa forma que nós estamos trabalhando. Nós até criamos recentemente o Instituto de Estudos Estratégicos, onde nós temos professores da Universidade de Brasília, nos ajudando, inclusive, a pensar e despertar as questões mais necessárias e sistemáticas trazidas pelos companheiros, para que a gente possa solucionar ou encaminhar. Então, não há dúvida, Franzinho e amigos que estão nos vendo nesse momento, a questão da qualificação, da educação e capacitação é, na realidade, a chave imensa da solução. Opa, tá. Agora se reúne em todos, aos debates, aos questionamentos, e todo mundo vai para casa. Com que tarefas? Bom, nós temos, inclusive, algumas tarefas até conjuntas com outras centrais sindicais. Até tivemos recebendo aí a visita da CNTC, no sentido da valorização da nossa própria estrutura sindical, preocupado com a questão da 186, que estão aprimorando, esse aprimoramento é meio temerário. E temos a questão da própria legislação, que trata das cooperativas sancionadas pela presidenta Dilma, que nós temos muitos problemas com essa legislação. A nossa vereira, a presidenta, foi induzida a sancionar. Tem a questão da própria redução da jornada, fator previdenciário. Essas são questões, na realidade, até do conjunto de centrais sindicais. Mas no que tange a UGT, nós temos ações já que iniciamos de forma isolada, mas que é importante para todos nós. Como é o caso dos juros excessivos de cartão de crédito, nós vamos ter uma campanha nacional, e no fim da reunião nós já vamos dar, sinalizar a data, e a questão da própria escola da UGT, que está sendo embrionária, no sentido de que nós possamos ter essa capacidade, essa qualificação cada vez mais ampliada. E temos os temas, na realidade, localizados, de eleições, de desmembramentos que ocorrem por situações absurdas, e de participações também, logicamente, no ano de eleição, nas eleições municipais de 2012, que nós temos no Brasil hoje 300 candidatos, entre candidatos a vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. Então todos os sistemas, nesses dois dias, foram debatidos e discutidos. Falou, Câmara Aberta Sindical, Ricardo Patak, preside a UGT, preside também os sindicatos comerciais de São Paulo, e coordena o setor de movimentos sociais do PSD. É manifestação hoje, manifestação, uma vez que realmente...